Imperial FM, na cobertura do Festival de Inverno de Pedro II Piauí. Inverno de Pedro II Piauí 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 Tantos tempos que não viveu a luz Tantos tempos Todos os restos do vento Te quero de paz Não sei mais Nós temos um pato Um pato no olhar Não tem argumentos capaz de negar O amor que te derrubou Não faz de cada olhar 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 Ah Tanto o tempo que a gente esqueceu De o meu Que nos resta e a força de uma paz Atenção Você não quer Tantos tempos que não existentes E a gente feliz Não sabe sobre o que Onde eu sigo Eu sei que é Sandra Debollar Debollar Não sei o que eu gostar Debollar Tantos tempos que não existentes Tantos tempos que não existentes Sozinho na noite, só tenho um zão Os olhos nos olhos da multidão Eu faço apressado, querendo encontrar Meu olhar, olha esse olhar Cadê o que está? Meu olhar, olha esse olhar Cadê o tempo terminado? E você sabe, quem prova até enormous E onde está? Hum, tudo certo? Que sempre faixa eu pesquisar Meu olhar, essa ressозa como um zão Casas olinhos baixos, crescendo Estou atrás, me vai virar Olha, olha, olha Não sei o que está, olha Olha, olha, olha Está aqui, olha, está Tchau, tchau. 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 Meus amores, amigos, fãs, familiares, simpatizantes, curiosos, colegas de ofício, viajantes do tempo. Ah, eu já sabia que vocês estariam aqui. Boas-vindas a bordo deste voo, que é uma celebração de 40 anos de carreira solo. Obrigado. E também de 52 anos de casado com uma brasileira maravilhosa. E 52 anos de Brasil. Quem diria. E também, quase, eu acho que são quase 50 anos de uma parceria muito frutífero com meu amigo Bernardo Vilhena, que é o autor das letras que vocês todos cantam. Eu faço as músicas e o Bernardo faz as letras. São outros letristas também, mas o principal é o Bernardo. E o Bernardo tem o dom de criar letras que vão se atualizando através dos anos, né? As décadas, né? Cada vez que eu canto a música parece que tomou um novo sentido. E a próxima música não é diferente disso. É do meu disco de 2002, que chama-se Autofidelidade. E é uma música que eu poderia jurar de pés juntos que fosse escrita há mais ou menos um ano e meio atrás. Chama-se Lágrimas de Nós. Lágrimas de Nós. Lágrimas de Nós. Lágrimas de Nós. Seu mundo não é parte do sol, ouve só os segredos. Às vezes você foi feliz, sem quebrar, oubrei o dedo, vale a pena sonhar. Um dia azul nós vamos te voar. Conversas podem alterar o seu rio. Mais um dia se passou assim, sem ter fim, nem começo. Aproveite pra se reinventar e navegar contra o vento. Vale a pena lembrar do velho tesouro no fundo do mar. E saltar sem medo, nem começo. E saltar sem medo, nem começo. No pensamento, olhar, 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 se perca, e ter o que dizer. As palavras, densidades, sem o que a ouve. Queixar, deixar o seu saber Eu só te quero, gente Chega a hora de sorrir e seguir em paz Já foram lágrimas demais Lágrimas Lágrimas demais Lágrimas Lágrimas Pelo dia pra se reencontrar E viver o passado Só onde os loucos podem acordar Com vocês ao meu lado Deixa a vida levar Aonde a sorte vai te alcançar Não dá mais tempo a pensar Vai lá jogar os dados E olhar, vou lembrar e ver E ler e ouvir e dizer As palavras perdidas Então, talvez Queixar, deixar o seu saber Eu só te quero, gente Chega a hora de sorrir e seguir em paz Já foram lágrimas Lágrimas demais Lágrimas demais Lágrimas demais Lágrimas demais Música Música Chama o sol e cansa a alfá Sobra o vento, sobra o vento Ela sempre jura que não fez Um dia vai voltar No seu movimento Lento de chegar ao mar Música 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 Fiz uma canção Meia noite no meu quarto Ela não vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Uma baju cor de carne E um lençol azul Cortinas de cedo E o seu tom O mundo é pequeno Demais pra nós dois E toda a cama Que eu durco Só pra você Só pra você Só pra você Música Meus olhos verdes no cheiro Brilham pra mim Seu corpo inteiro É um prazer Que eu preciso ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando Três paredes Até anoite E a veneno O pé tem um jeito O céu é uma paixão E toda noite O seu quarto Me confesse Me confesse Me confesse Música 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 Meia noite no meu quarto Ela não vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você nem não sei de onde eu sempre ia amar Se eu nem sei qual é o seu nome Mas nem preciso chamar Adoro, menina, bebê Você tem conceito sereno que me sereu E toda noite no meu quarto entorpecer Entorpecer, entorpecer Venina, bebê Venina, bebê Venina, bebê Venina, bebê Obrigado por um segundo Obrigado por ter enviando Que prazer estar com vocês Venina, bebê Venina, bebê Muito obrigado, boa noite a todos, sonhem com os anjos. Obrigado, boa noite a todos. 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 Obrigado, boa noite. 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 Vem eles O meu coração Já não aguenta Bate forte Quase arrepenta Eu sinto disfarça Eu não me olho Meio desprecente O dia vai chegar Há uma noite Há menos para a gente Uma noite Há menos Há menos uma noite Há menos uma noite Oh, 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 oh É uma noite ao menos Para a gente Mais uma noite ao menos Mais uma noite ao menos Please, baby, please Há uma perda de mim Mais uma noite ao menos Não sei quem é A noite é para a gente A noite é para a gente I'm singing this A noite é para a gente A noite é para a gente A noite é para a gente Como foi, ninguém sabe muito bem Ela entrou feito raio e não esbarrou em ninguém Vive sempre assim Há mil anos além A mulher invisível A noite é para a gente A noite é para a gente Como foi, ninguém sabe muito bem, é troféu do raio, não espalhou ninguém E sempre assim, há mil anos além, a mulher é invisível É que sai muita gente, confusão, o sinal fechado e ela vem na contramão Ela é investível com ficção, a mulher é invisível Ela está onde ninguém está, ela é dona da noite, abandona o dia Não mora em nenhum lugar, ela é pura Vai passar, está passando, já passou o seu olhar, nos olhos é uma história de fogo Não me deixa só, me deixa por favor, pobre era invencível Muito perto do deserto, com o olhar, com as flores, onde a imensa irão, abandona o dia Será que ela quer chegar, ela é invisível Ela está onde ninguém está, abandona a noite, é dona do dia Ela mora em nenhum lugar, ela é pura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Festival de Inverno de Pedro II Piauí